O Verdão venceu o Santos por 1 a 0 no Maracanã no sábado. Nas ruas de Pato Branco, o torcedor saiu para comemorar logo após o apito final. As pessoas se aglomeraram, principalmente na Avenida Tupi, região dos postos de combustíveis. Algumas delas sem máscara. A conquista do bicampeonato sul-americano valeu vaga no Mundial de Clubes para o Palmeiras, que será disputado no Catar. A equipe embarca amanhã. Parabéns ao Palmeiras e boa sorte no Mundial de Clubes.